FEMININA 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 FEMINA FEMININA 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 O que é feminina e não é no cabelo ou no degono Olha, é ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobra a masquina no mesmo lugar Me explica, me ensina, me diz O que é feminina e não é no cabelo ou no degono Olha, é ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobra a masquina no mesmo lugar Prepara e bota na mesa com todo o paladar Depois acende outro fogo Deixa tudo queimar Oh mãe, me explica, me ensina, me diz O que é feminina e não é no cabelo ou no degono Olha, é ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobra a masquina no mesmo lugar E esse mistério estará sempre lá Feminina, menina no mesmo lugar E esse mistério estará sempre lá Feminina, menina, menina, menina light Feminina, menina, menina Menina, 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 menina Vamos lá Música Música Música